Há quanta espera desde as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas, nas calçadas A mendigar pela saúde, meu Senhor Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Há quanta gente que ao chegar aos hospitais Fica a sofrer sem leito e sem medicamento Olha, Senhor, a gente não suporta mais Filho de Deus com esse indigno tratamento Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Ah, não é justo, meu Senhor, ver o teu povo Tem sofrimento e privação quando há riqueza Com tua força nós veremos mundo novo Com mais justiça, mais saúde e mais beleza Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Ah, na saúde já é quase escuridão Fica conosco nessa noite, meu Senhor Tu que enxergaste do teu povo a aflição E que desiste pra curar a sua dor Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Ah, que alegria ver quem cuida dessa gente Com a compaixão daquele bom samaritano Que se converta esse trabalho na semente De um tratamento para todos mais humanos Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Ah, meu Senhor, a dor do irmão É a tua cruz Ser nossa força, nossa luz e salvação Queremos ser aquele toque, meu Jesus Que traz saúde pro doente nosso irmão Que traz saúde pro doente nosso irmão Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura teu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa vida E que a saúde se difunda sobre a terra Que a fé nos salve e nos dê força Que a fé nos salve e nos dê força Que a fé nos salve e nos dê força Que a fé nos salve e nos dê força Obrigado.